Pelo menos ele tem bom gosto e ele escolheu uma mulher brasileira pra casar. Tá bom, Arnaldo, tudo bem. Tá aí o Carlos Amarilla. Vai rolar a bola aqui no Estádio Nacional. Lima, Peru. Prepare aí o seu coração. Essa coisa de ninguém sabe o que vai acontecer, eu dizia ontem no Jornal Nacional. Duas coisas absolutamente certas numa decisão entre Brasil e Argentina. Primeira, não exato, bate pra frente. Sorin que joga muito, ajeitou. Olha a Argentina, cheia de graça. Edu, com mais graça que ele, o Edu. Recebe Adriano, o artilheiro da Copa. Girou na perna esquerda. Partiu, botou na frente, vontade, ele tem, amigo. Lá foi ele, parece um tanque. Foi botando a bola na frente, foi dando trombada. Rolou de lado. Zanetti arriscou, bateu. O Júlio César cai, a bola escapuliu, foi pela linha de fundo da escanteio. Vai ser sufoco, amigo. O jogo vai ser duríssimo. Vem cruzamento de novo, olha a bola pra área. Não sei se não bateu na mão do Gustavo Nery, viu? Bateu na mão. Está ali, ela vai no segundo pau, pega o atacante de frente. Olha a Argentina, Sorin é perigoso, botou pra frente. Sai que é sua, Júlio César. Zanetti recebe de novo. Tentou carregar pro meio, levou vantagem, botou na frente. Ainda ele, se jogou. A Maria disse que ele se jogou e deu apenas tiro de meta pra seleção brasileira. Esse jogo vai ser complicado pra detraga. Olha como ele se jogou, parece que tá numa piscina, não. Panteio é perigoso, lá vem cruzamento, vem bola pra área. O toque, Júlio César faz a defesa. Sorin foi lá no chão pra cabecear. Veja que eles marcam até o goleiro. O Júlio César não tem essa facilidade nem pra sair em jogo. Michael, Luiz Fabiano. Pode ser ele a decidir essa copa, tô com palpite. Aí, Michael, cruzamento. Adriano chegou a bandanciar e fez a defesa. Tem que dar um sustinho neles também, pra eles não ficarem absolutos no jogo. Olha lá o Brasil como recupera a posse de bola. Michael. Adriano abriu, bateu de esquerda. Bora, passa na frente do gol da bondanciar. Tem que ir pra cima, amigo. Mostrar que o jogo é na Argentina. Kili Gonzalez. Partiu livre, Rosales. Botou na frente, bateu pro gol. Agora passa a direita do gol de Júlio César. Globo, a gente se vê por aqui. Rainha Sistem 3000. Aí vai Alex pra cobrança. Jogou pra área. A sobra de Renato. Ajeitou o Michael. Bateu pro gol. Pegou mal na bola. Corro a verbal. Olha a dificuldade do Michael sair jogando. A Argentina já tomou. Esse é o perigo. Pega a defesa e é pênalti. É pênalti. É pênalti não. Não há o que discutir. Na saída errada do Michael. O Michael não tá conseguindo se posicionar no jogo. Ele não consegue sair. Mais uma vez o Brasil errou. Já fez de pênalti nessa Copa. Vai autorizar Carlos Amarilla. Kili Gonçalves contra Júlio César. Partiu Gonçalves. Bateu. É gol da Argentina. Kili Gonçalves número 18. Aos 20 minutos do primeiro tempo. Um para a Argentina. Zero para o Brasil. A cobrança do Gonçalves. Você revê aí a cobrança. Júlio César quis adivinhar o canto. Saiu pra esquerda. A bola foi pra direita. Lançamento pra frente. Adriano recebe. Faz a fita bonito. Toca de calcanhar. Cheio de moral. Isso vai pra cobrança. Sete brasileiros na área. Cobrançou o gol. Aqui Gustavo Nery. Cabeçou pra trás. A bola passou. Foi lá no segundo pau. Mas veio muito forte. Não deu pra ninguém aproveitar. Globo. A gente se vê por aqui. No corpo do Rosales. Sobra do Zanetti. Daí pra Rosales. Ele é habilidoso. Tocou pro meio. Gustavo Nery. Parou. Falta. Falta do Rosales em cima do Gustavo Nery. Mas a defesa brasileira bate uma cabeça. Lançamento na frente. Pra Adriano. Tocou pro Alex. Bonito toque pro Alex. Sorim. Deixou a perna. Fez a falta. E tomou o cartão amarelo. Tem aplicado o cartão. O Alex deu um balão no Sorim. Sorim. Tira. Lúcio Gonçalves. Sorim. Pra Lúcio Gonçalves. Botou na frente. Ninguém marca. Ele vai subindo. Bateu. Júlio César. Faz uma grande defesa. E mete pra escanteio. O Lúcio Gonçalves foi entrando. Foi pedindo licença. Foram deixando ele entrar. Foram abrindo as portas. Cabeça. Cruzamento. Tem quatro argentinos impedidos. Demora muito o Nelson Cano pra marcar. O impedimento tinha uns três, pelo menos, Arnaldo impedidos. Passou Michael. Lançou pra área o Alex agora, Alex. Tocou de cabeça. Ela foi pra fora. Vem que explodia sim. Aparecer no espaço vazio. Tentar ele decidir o jogo. E aquela jogada que você falou que o Parreira pediu do Cleberson passar ali nas costas do Sol. A área pra Juan. Aí saiu o Juan. Arriscou. Já vem três pra cima dele. Já deixou os três pra trás. Arrancada típica do Juan. Aí toca errado. Abriu a defesa. Era a chance dele tocar certo. Edu foi lá pra matar. Vai tomar cartão. Foi pra matar a jogada e tomou cartão. É aplicado o cartão do Edu. O Juan deu uma arrancada corretíssima. E põe a jogada na frente do Michael. Joga muito o Zorinho. Ajeitou perna esquerda. Bateu cruzado. Júlio César. Teves. O toque. Lúcio Gonzalez. Pra Teves de novo. Posição legal. Bateu cruzado. Júlio César. Outra vez salvo o Brasil. Lúcio Gonzalez tava pronto pra fazer o gol na pequena área. Com simplicidade a Argentina. Aí Cleberson. Abre o espaço. Bonito. O chute e a bola saiu fácil pra defesa. Do a mão da série. Longo a gente se vê por aqui. Vou tentar armar no meio já que os armadores não estão armando. Luiz Fabiano. Fora da área ou dentro da área? Porque falta foi, Arnaldo. A imagem vai mostrar agora porque nós estamos no lado oposto. Mas a impressão... Vamos ver. Vamos ver agora se a imagem é mais clara. Só um pouquinho fora. Praticamente não se situa no último brasileiro. Aí Alex cruzamento. Bola pra área. O toque. Gol! Gol! É... É do Brasil! Brasil! Aos 46 de um primeiro tempo em que a Argentina domina a seleção brasileira. Vai autorizar Carlos Amarilla. Vai começar o jogo no segundo tempo. Na história moderna da Copa América é a primeira vez que Brasil e Argentina estão decidindo um título no confronto direto. Aí Adriano com vontade. Bateu cruzado. A bola passa na frente do gol. E a barreira me pareceu meio perto da bola. Partiu Adriano. Perna esquerda. Jogou em cima da barreira. Ficou muito perto. Alex arrisca. Pega de longe. Pega mal na bola. Ela vai pela linha de fundo. Apenas tiram de meta pra Argentina. Vamos nos aproximando dos três primeiros minutos. Fez o toque por lá. Rosales passou livre. Argentina na trave. O Brasil se safa. Que bobeira incrível da defesa brasileira. A bola foi passando e brasileiro nenhum foi chegando. Trabalha pro Lúcio Gonzalez. Em cada marcação do Renato. Topou no meio pro Sorinho. Olha o Sorinho jogando de meia à direita. Ele teoricamente saiu lateral esquerdo. Deu no lado esquerdo. Joga de meia à direita. Aí que o Brasil tem que dar velocidade. Falcão faz gesto aqui. Como o time se soltar rápido. Renato na cobertura. Bateu do Renato. Luizão chega. Os brasileiros bobeiam no lance. O jogador argentino cai. O que o Amarilla deu ali, Arnaldo? Toque de mão. Toque de mão do argentino. Mas mais uma vez bateram cabeça os brasileiros. A bola era... Renato. Tem Maicon por ali. Pro Adriano. Amigo, Adriano. Olha, essa deve ter dito demais. Joelho com joelho. Mas deve ter sido só pancada. O Adriano pisou na bola e o Kiri Gonzalez entrou. Eles bateram joelho com joelho. Não vai partir do meio campo pra chegar na área adversária sozinho. Olha o Tevez. Pra cima do Luizão. Botou na frente. Foi caindo o Tevez. E vem cartão amarelo pro Luizão. Tá certo ou não? Tá certo. Quando o Tevez jogou pela esquerda, ele foi puxando. Mas querendo aproveitar lá pela direita. Cruzamento pra área de novo. Júlio César foi lá no terceiro andar. Deu um tapa na bola. Meteu pela linha de fundo. E caiu de mau jeito. O Rex era o jogador que todos mais esperados pudessem decidir esse título em favor do Brasil. Quem sabe não é o Felipe. Uh, ficou difícil. Marcação. Zanetti partiu. Bateu. Gustavo Nery se recupera a tempo. A sorte é que o Zanetti é bom jogador, mas é meio lento. Até ele... Corpo. Foi certo. Adriano. Passou Edu. O Adriano acho que se empolgou. Lá vem o Delgado no primeiro lance. Ele é ligeiro. Fez a finta. Bateu. Bateu por cima do gol. A bola foi pra fora. Tiro de merda. E bola na área brasileira de novo. Lá vem sufoco. Olha o cruzamento. Isso não foi uma cabeçada. Foi um tiro do Ajala. Ele projetou o corpo. Ele mergulha. Pega a bola lá em cima. É, mas tem que fazer isso. Olha a Argentina chegando. Pede pênalti de novo o Kili Gonzalez. Não houve nada. Ele passou da linha da bola. Pegou por trás. Encostou. Ele se jogou. É um time habilidoso. É um time taticamente aplicado. Mas não. Pérez pra Kili Gonzalez. Olha a chance. A bola batida. Júlio César no centro do gol fez a defesa. E já jogou pro Diego. Se manda, Diego. Dá um toque na bola e se manda. Ele e o Felipe até agora não fizeram nada. Então corriga no meio-campo brasileiro. Júlio César. 20 agora. 10 dias quando começou a competição. Ele tinha razão. Agora já não tem. Luiz Fabiano. Felipe tenta bater. Capricha, Gustavo. Bota a pressão. O Brasil torcedor perona. Agora mostra que tá torcendo pro Brasil. Olha a chance. Gustavo Nery girou pro gol. A bola foi pra fora. Pressão brasileira. Finalmente aos 32 minutos. Mauro Nery, que dia a seleção começou a trabalhar na granja com o Marinho. Acho que o Parreira mudou de ideia ali, ó. Mandou segurar. Lá vem a Argentina. Cruzamento. Júlio César sai. Mergulha pra fazer na defesa. Globo a gente se vê por aqui. Ficou meio que desmontado o time. Jogadores cansados, prejudicados. Bateu longe, mas agora. Quem sabe agora. Cruzamento sai por baixo. Quem sabe agora. Vem Luiz Fabiano. Fechou a marcação em cima dele. Bola pela linha de fundo. O Bandeira dá tiro de meta. É o Nelson. Faz o toque pra Zanetti. Gustavo Nery na marcação. Cruzamento. Quem é que sobe? Falhou o Renato. Olha a bola. Batida. Gol. Gol. Da Argentina. Sobrou pro Delgado. Na falha do Renato, se não me engano. Quero ver de novo pra não cometer injustiça. Cruzamento. Sorinha escora de cabeça. Jogador brasileiro fura. O Delgado bate sem chance pro Júlio César. Tudo que não podia acontecer. A bola passou na frente do Renato. Ele furou. Dois para a Argentina e um para o Brasil. Lutou sempre muito a jovem seleção brasileira. E agora o Tebis faz ali uma graça. O Júlio Batista perdeu dois jogadores importantíssimos por contusão. Cleberson e Alex. Vai dando a Argentina. O Tebis vai arrumar confusão. Ele vai arrumar confusão. Tá e furou. Deram a chance que a Argentina não podia ter. Chegou lá o Luiz Fabiano. Não arruma confusão, Luiz Fabiano. Não arrume confusão. Você jogador de seleção principal, é preciso saber perder. A Argentina veio com o time. O técnico tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2 a 1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate! GOOOOOOOL! Pode até empatar! É do Brasil! Brasil! Adriano, número 7. O artilheiro da Copa aos 48 no instante final. A vibração do Parreira. A rivalidade é tão grande, amigo. O que é de casa do Roma? E isso deve ter dado uma pressão. Agora tem que ter calma e não sair das suas características de bater. Alessandro vai para o primeiro. Ele e o Júlio César. Vai começar a decisão. Partiu do Alessandro, bateu. Júlio César! Júlio César! Pegou logo o primeiro! Júlio César pega o primeiro! Brasil! É! D'Alessandro... Partiu o Adriano, bateu! GOOOOOOOL! Com categoria! Goleiro de um lado e bola do outro. Abundanciere. Canhoto para bater. Raiz de Júlio César. Partiu, bateu para fora! Para longe do gol do Brasil. Brasil! O Júlio... Perna esquerda. Partiu, bateu. É gol! E é do Brasil, Edu, com categoria e com tranquilidade. Abre dois gols de frente. Ele fez o gol de pênalti no jogo. Júlio César já sabe como é que é. Quiri González. Outro canhoto. Só canhoto batendo. Partiu, bateu! Gol da Argentina. Ele não bateu bem não, bateu esquisito, hein? Quiri González faz o primeiro gol. Ele é o batedor oficial da Argentina. Agora é Diego quem vem para o Brasil. Vai partir para a cobrança. Partiu, Diego. Pé direito, bateu. Gol! Do Brasil só falta um. Terceiro gol brasileiro. Torinho. Partiu. Vai que é sua, Júlio César. Bateu, é gol da Argentina. Segundo gol da Argentina. O da Alessandro bateu, Júlio César pegou. O Adriano bateu e fez. O Raiz bateu e isolou. Ele contra a Bondanciere. Vai Juan para a cobrança. Partiu, bateu. Acabou! Acabou! É campeão da Copa América! O jovem time brasileiro. Os meninos do Brasil conquistam a Copa América. Em 97, em 99 e agora, mais uma vez. Depois que a Copa América mudou. Isso, Alex. Serga bem alto. Depois que a Copa América mudou. Que ela passou a ser disputada a cada dois anos com sede em um país. Foram nove edições. Das nove edições, quatro conquistas brasileiras. Muito bem. Daí, Brasil campeão. Com o time jovem. As estrelas ficaram torcendo de longe, acompanhando pela televisão. Tenho certeza, felizes da vida. Dida, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho. Edmilson, Juninho, tantas estrelas. A festa brasileira, papéis picados. Música 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 Música